Geovane Silva, o novo talento da música gospel, as melhores composições e interpretações do Norte de Minas para o Brasil. Geovane Silva, música ainda tem jeito. No seu rosto, vivendo nessa vida é só desgosto. Os amigos que você mais confiava, te deixaram pelo meio da estrada. Te deixaram pelo sol, jogado no gol, era o fim da estrada. Ainda tem jeito você não perder, ainda tem jeito Deus não te esquecer. Ainda tem jeito você não morrer, ainda tem jeito você detence a Deus. Geovane Silva, CD Ainda Tem Jeito, vendas e contatos, DDD 38 91 20 3771 e 84 11 4324. Os amigos que você mais confiava, te deixaram pelo meio da estrada. Te deixaram pelo sol, jogado no gol, era o fim da estrada. Ainda tem jeito você não perder, ainda tem jeito Deus não te esquecer. Ainda tem jeito você não morrer, ainda tem jeito você detence a Deus. Ainda tem jeito você não perder, ainda tem jeito você não perder, ainda tem jeito. Deus não te esquecer, ainda tem jeito você não perder, ainda tem jeito você não morrer, ainda tem jeito. Propriedade exclusiva de Deus